DJ Patrick R Ré só as bobas Ré só as bobas Ré só as bobas Ré só as bobas DJ Oliver, porra Moleque é brabo Mas brabo de Cuiabá Tem que respeitar ele Ré só as bobas Ré só as bobas Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí Bota esse cara legal T дальше Foda-se, t дальше O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL